A casa caiu. Grande vitória ou isso é uma ilusão? Ainda está cedo para comemorar? Está cedo para a gente celebrar? Ou já podemos comemorar que o Dino não será mais o ministro da Suprema Corte? Tem muitas matérias acontecendo aí, tem muita coisa sendo falado dentro da esquerda, na própria mídia esquerdista, que já começam a duvidar se o Dino, que meses atrás era o grande favorito para ser escolhido como o ministro da Suprema Corte, hoje já se tem muitas dúvidas. Será se a casa caiu para o Dino? Será se com essas coisas erradas que ele vem fazendo, com essas cagadas que ele vem fazendo, com coisas que vêm realmente prejudicando o Brasil, o Dino cai? Nós vamos falar sobre isso. Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Meu nome é Fábio aqui do Vila Gringa, temos vídeo agora às 20 horas e também às 6 da manhã, todos os dias. Estamos procurando fazer uma live mais longa durante a tarde, talvez ali uma hora da tarde, talvez duas horas da tarde, mas ainda não temos horário fixo. Por enquanto, 6 da manhã e 20 horas, todos os dias estamos aqui juntos. Então vamos falar sobre isso. Vá no comentário e diz para mim, você gostaria do Flávio Dino como ministro da Suprema Corte? Vá no comentário e diz que sim, e vá no comentário e diz que não. A opinião de cada um de vocês, e eu vou mostrar para você o que está acontecendo, para que a gente juntos cheguemos à conclusão do que realmente podemos ou não comemorar no dia de hoje. Vamos começar aqui com essa matéria, que é o Estado de Minas, né? Vamos lá, Estado de Minas, vamos começar aqui com essa matéria. Indicação de Flávio Dino para a vaga do STF está na Berlinda. Olha isso, olha o que a grande mídia começa a dizer. Lembrando a você que meses atrás essas matérias diziam, é quase certo a escolha do Flávio Dino. Flávio Dino era o grande favorito. Mas agora a própria grande mídia já diz que o negócio está na Berlinda. E eu pergunto a vocês, sinceramente, a Rosa Weber, ela saiu já tem o quê? Um mês? Mais de um mês? E não tem nenhuma indicação ainda? Por que está demorando tanto tempo? Por que tanto tempo? Sendo que o Zanin já sabiam todos que seria o Zanin? O próprio Bolsonaro, quando indicou, foi alguém muito rápido, pode até demorar para a sabatina, mas a indicação é rápida. Por que tanto tempo para indicar? Por que não já indicou? Então a gente começa a ver. Então olha só essa matéria. Vamos ler aqui para a gente entender, para a gente tomar uma decisão se a casa caiu ou não. Ministro da Justiça perde força na corrida pela vaga aberta no Supremo e ver aumentar a concorrência do chefe da AGU, Jorge Messias. Então, de acordo com essa matéria, o Jorge Messias já está passando à frente do Flávio Dino. Depois de mais de um mês da aposentadoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Silva, ainda não definiu um nome para ocupar a vaga, que está em aberto na mais alta corte do país. De acordo com interlocutores do presidente, consultados pela reportagem, a eventual indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para o posto está esfraquecendo. Dô, após ouvir aliados, Lula está inclinando a manter Dino na Justiça até 2026. A avaliação do Palácio do Planalto é de que os desafios históricos da segurança pública, com os acontecimentos recentes, como o avanço das milícias no Rio de Janeiro, que no mês passado realizaram ataques contra mais de 200 ônibus na zona oeste da cidade, tem feito com que Lula note a relevância nas ações de segurança para a terceira gestão ser bem-sucedida. Ou seja, o Lula, ele está vendo, depois de uma pesquisa, olha só como é que as coisas começam a se encaixar. Tivemos uma pesquisa onde grande parte da população brasileira diz que sua maior preocupação, o seu maior problema no Brasil é a segurança. Depois dessa pesquisa, o Lula coloca uma GLO em ação, uma GLO de fachada, uma GLO de aeroportos e portos, que não faz nada contra o problema da insegurança no Brasil, porque a Polícia Federal já estava nos portos e nos aeroportos. Então, não mudou absolutamente nada, senão que eles deram uma idiotização à população. Idiotizou aqueles que querem ser idiotizados. Quer dizer, enganou. Ele fez algo para as pessoas verem. Ah, o Lula se preocupa com a gente. Ah, o Lula botou o exército. Uma conversa fiada. Ou seja, botou aquilo ali como uma jogada política para isso. E depois disso, o que acontece? O Lula começa a se preocupar com a segurança. E aí, o dinheiro, a propaganda sendo levada ao Dino, aumenta cada vez mais. E tirar o Dino agora e colocar no Supremo pode ser um sinal supostamente de fraqueza. Sem contar que o Dino vem cometendo erros em cima de erros e está queimando o filme da própria esquerda. A esquerda, o PT, vamos falar do PT, eles não veem o Dino como um petista. Eles acham que o Dino é um aliado ao Lula. O Dino, ele é alguém, mais ou menos como o Zanin, que também não é petista, mas aliado ao Lula. Então, se o Lula cai, o Dino não vira automaticamente um aliado ao PT. Se o Lula cai, o Zanin não vira automaticamente um aliado ao PT. Porque a aliança deles é a Lula. Lula saindo da jogada, eles perdem. O PT perde uma aliança dentro da Suprema Corte. Então, a esquerda não gosta dessa situação e não quer o Dino. Eles querem alguém mais ali do lado deles. Mas vamos botar aqui uma coisa para você ver como é que está sendo falado o mundo aqui dessa questão. Olha só essa matéria aqui. Preste atenção nas coisas que o Dino vem fazendo, que tem revoltado a esquerda. Olha só. Por que Flávio... Isso aqui é 247, hein? Por que Flávio Dino erra ao falar de Adélio? Porque escondem dele que o caso pode se tornar um escândalo internacional. Olha isso, pessoal. A gente vai voltar a falar desse caso do Adélio, né? Onde o Flávio Dino levanta a poeira. E aí, isso pode se tornar um caso internacional. Ministro disse que a execução penal de Adélio está estatualizada e que é incorreto. Adélio está numa penitenciária federal isolada e aparentemente pressionado. O Adélio... Ele acha que o Adélio tem que ser solto? Será se ele pensa mais numa queima de arquivo? O que acontece aqui nessa situação? Então a gente vê aqui. A esquerda criticando o Dino por levantar essa poeira. Olha aqui. Entre integrantes da cúpula do governo Proceres, do PT, um critério não dito abertamente nas rodas de discussão sobre quem deve ser o futuro ministro da Suprema Corte. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui e aquela... O efeito Orlov é o efeito Eu Sou Você Amanhã. Então o PT, o PT sabe que o Alexandre de Moraes, que hoje está indo para cima do Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou inelegível agora pela terceira vez consecutiva. Então, esse Alexandre de Moraes, que é imparável, ele vai para cima do Lula, ele vai para cima do PT amanhã. Então, dentro do PT, o que não é muito falado, eles querem colocar alguém que venha bater de frente com o Alexandre de Moraes. Porque no momento, quando o Alexandre de Moraes fala, os outros ministros se calam. É como se todos têm medo do Alexandre o Grande. Todos parecem que têm medo dele. Então, o PT, por dentro, lá na base petista, eles estão procurando quem colocar no STF que iria bater de frente o Alexandre de Moraes quando o canhão do Alexandre de Moraes começar a apontar para o PT. Lembrando a você que por causa do dia 8 que aconteceu, o canhão ainda não foi apontado para o PT. porque continuam essas disputas do dia 8. Mas é mais um ponto aqui que você começa a ver. Olha aqui. O movimento de Dino põe Lula em situação difícil para a decisão sobre o STF. O candidato à vaga do Supremo disse ao presidente da República que saúde pode atrapalhar sua permanência à frente do Ministério da Justiça. No jogo de xadrez, Cheque é resultado de um lance que deixa o rei, a peça principal do tabuleiro, numa situação difícil, quase sem saída. Talvez sem querer. Foi esse movimento que o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez durante uma conversa com Lula algumas semanas. Então, você vê que a situação está complicada. A situação de Dino, que era certa, começa a se complicar cada vez mais. Olha só. Temos mais coisas aqui. Vamos lá. Portugueses reagem à fala de Dino sobre Portugal ter roubado ouro do Brasil com mais genofobia. Olha isso o que o Dino está criando. Eu falei para você que nesse vídeo aqui, deixa eu mostrar para você, eu falei ontem com vocês e vamos aqui mostrar aqui o que ele falou. O Dino falou isso aqui. Olha só. Agora está no vídeo, na internet um vídeo, um vídeo atual de ontem, de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram? No aeroporto de Lisboa, dizendo brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim no vídeo, vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de ouro preto, e aí fica tudo certo. A gente fica quitte. Então você vê o absurdo que o Brasil se tornou, o Brasil se torna um país desqualificado no mundo todo. O Brasil se torna uma vergonha. O Brasil, ele está querendo, subiu o tom contra o Israel, dizendo que vai quebrar diplomacia com o Israel, se continuar assim. O Brasil se levanta contra Portugal, podendo quebrar as relações com Portugal. O Brasil se levanta contra os Estados Unidos, podendo quebrar relações com os Estados Unidos. Então nós estamos com um governo Lula que simplesmente bota o Brasil em perigo. Vamos entender o caso. Uma idiota portuguesa que brigou com uma brasileira. É uma pessoa, é um indivíduo, não é Portugal, não é a população portuguesa. É um indivíduo. Como existem muitos idiotas brasileiros, como existem idiotas americanos, existem idiotas... No mundo todo tem idiota. Imagina se o Estado, imagina se o governo fosse reagir a cada vez que um idiota fizesse uma idiotice. Você está entendendo? Não é algo para o governo atacar Portugal. O que o Dino está fazendo com uma ação de uma pessoa, um indivíduo, é atacar uma nação. É atacar um país. Então ele coloca o governo brasileiro contra o governo de Portugal. Isso que é a coisa mais ridícula que existe. Nós não estamos entrando no mérito do que a portuguesa falou para a brasileira. Não estamos entrando no mérito. Mas o Dino, ele vem e diz abertamente que o brasileiro tem direito de invadir Portugal. Por quê? Lá em 1500, Portugal invadiu o Brasil. Olha o absurdo que nós vivemos hoje. Isso aqui é absurdo estilo Dilma. É o nível da Dilma, da ignorância que nós vivemos hoje. Quer dizer, é. Então hoje o brasileiro pode invadir Portugal. E se eles não quiserem e quiserem levar o brasileiro de volta para o Brasil, é só entregar o ouro. Cara, que cabeça mesquinha. Que perigo nós estamos vivendo hoje na mão desse desgoverno. Imagina se nós ainda vamos ter três... Cara, o mais sério disso tudo, pensa comigo, são apenas nem um ano ainda. Nem um ano. Parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Pessoal, não chegou nem um ano ainda desse desgoverno. Aonde tudo está mais caro. Aonde problemas estão de todos os lados. Cara, o Brasil está afundando nacionalmente, internacionalmente. Viramos vergonha nacional e internacional. Hoje o Brasil é conhecido como o país do contra o Ocidente. Rússia e Ucrânia. O cara escolhe a Rússia. E já é o Hamas. O cara escolhe o Hamas. Ou seja, olha o nível que nós estamos. Olha o nível que nós estamos hoje. É uma coisa assim de outro mundo. O Brasil sendo completamente destruído. Vamos lá. Olha só. mais algumas coisas aqui para mostrar para você entender. Olha isso aqui. Dino rebate xenofobia contra a brasileira em Portugal e pede devolução do ouro de ouro preto. Um absurdo. Um cara desse supostamente passou no concurso. Supostamente. Supostamente. Passou no concurso. Vamos lá. Portugueses reagem à fala de Dino sobre Portugal. Muitos portugueses. Brasileiros têm direito de invadir Portugal, afirma Flávio Dino. Olha isso. Portugueses têm o direito de invadir Portugal, afirma Flávio Dino. É um absurdo que nós estamos vivendo. E aí, para você ver, o negócio é ficando cada vez pior, porque esses aí apoiam o lado errado, olha esse vídeo aqui. Um jornal, por favor. Pelo fim do Estado de Israel. Olha isso. Ok. Pessoal, antes de ser mitas à vista, vamos ter que agir novamente pelo fim do Estado de Israel, entregando aqui na porta do metrô. olha o que as ações do Lula estão promovendo no Brasil. Olha as ações. Olha como a fala tem poder. Olha a fala do Zé de Abreu. Olha a fala da artistinha da Globo que disse que aquilo do dia 7 foi mentira. Olha essas falas o que está acontecendo. No vídeo de agora, a gente fez uma live agora há pouco. Se você não assistiu, assista. é uma live mais longa. Nós falamos sobre atentados. A Polícia Federal conseguiu frear atentados que seriam feitos no Brasil. Lembrando a você que existem boatos. Eu falei para você, não gosto de falar de boatos, mas existem boatos. E agora, com a Polícia Federal prendendo esses vagabundos, você começa realmente a ver os boatos. Que as pessoas que saíam de Gaza, muitos brasileiros não falavam português. Eu sei, existem casos e casos. Mas, essas pessoas têm que ser investigadas para saber se realmente são ou não parte do terrorismo. Lembrando a você que o nosso deputado Gustavo Gaia disse que vai pegar a lista de todos os brasileiros que estão chegando e vai investigar um por um para saber se nenhum deles tem envolvimentos com essa gente. Então, é muito complicado a situação do Brasil nesse momento. O Brasil passa por um problema sério. Tudo por causa desse desgoverno. Tudo por causa desse governo que realmente olha para o lado... Cara, sempre escolhe o lado errado. Sempre. Ele está sempre escolhendo o lado errado. Não tem... Parece que você tem o lado certo, o lado errado. Ele sempre vai escolher o lado errado da história. É uma coisa, assim, inacreditável que a gente tem que ver. Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui uma análise. Pessoal, a pergunta é a casa caiu. Grande vitória ou ilusão? Ainda é cedo para celebrar? Bom, ainda é cedo para celebrar. A real é que mesmo se o Dino caia, o Lula vai colocar outro petista. Mas, vai ser o menos pior. Eu acho que o pior que tem é o Dino. O outro vai ser ruim, mas é menos pior. É quase trocar um seis pela meia dúzia. Mas, ainda é cedo para comemorar, ainda é cedo para dizer que Dino não entra no STF. O que nós precisamos fazer é continuar fazendo o que a gente vem fazendo. O que a gente vem fazendo? Mostrar a verdade para desgastar esse governo. não é fazer como fizeram com Bolsonaro. Eles desgastaram o governo Bolsonaro com calúnias, com mentiras, com invenções, com inspirações, coisas desse nível. Nós simplesmente mostramos aquilo que Lula faz. Mostramos o desgoverno. Mostramos a fala do Dino. Mostramos as ações do Dino. Mostramos as coisas erradas que eles estão fazendo e têm feito. Então, é isso que eu e você precisamos fazer. Continuar mostrando. Porque existe uma chance do Dino ficar de fora. Existe uma chance do Dino cair. E se essa chance existe, eu quero fazer de tudo para que ele não se torne um juiz da primeira corte. Porque, realmente, já temos um xandão. Tendo um outro xandão, um xandão 2.0, não vai ser nada fácil para o Brasil. Uma fala dessa sobre Portugal, imagina um ministro da Suprema Corte com essa visão sobre a geopolítica, de que Portugal em 1500 fez algo, então ele deve ao Brasil por isso. Então, o Brasil pode invadir Portugal, o brasileiro pode ir para Portugal, por quê? Porque em 1500 eles invadiram o Brasil. Olha a visão da pessoa, olha a capacidade da pessoa. Supostamente, para você escolher um juiz, ele tem que ser capacitado, o notório saber jurídico. E mesmo ele dizendo que é juiz, que passou em concurso, fica difícil acreditar que ele tem um saber jurídico quando ele faz tantas coisas que nós discordamos. Então, é complicadíssimo. Então, eu acho que é cedo para comemorar, mas nós precisamos continuar nesse mesmo caminho e nós iremos vencer essa batalha. tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça, galera, estamos fazendo uma vaquinha. Se você ainda não participou da vaquinha, tá ali, vidagringapix.gmail.com Se você quer colaborar e melhorar a qualidade dos nossos vídeos, a qualidade do nosso show, a qualidade do nosso programa, se você vê esse programa levando algo a você, você recebe algo com esse programa, faça, participe de uma vaquinha. Todos, né? Se todo mundo desse um real, a gente consegue quebrar, alcançar essa vaquinha ainda esse mês, aonde o nosso programa vai aumentar em qualidade, vai aumentar em coisas, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo você às seis da manhã com o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.